Salve família, conhecendo mais um vídeo diretamente Nosso amor Família, antes de começar esse vídeo Já deixa aquele like pra não é certo, pra fortalecer a família certo Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ter mais vídeos como esse E vamos rumo a um milhão certo esse ano E o vídeo de hoje é o que hoje? Os meninos, vou selecionar três meninas dali ó, de trás, certo? Uma pra dar beijo, uma pra dar serinho e uma pra dar um tapa, certo? Vamos lá na sorte, certo? Sem nem ver nada E o primeiro é o seu lobo que já está ficando na cadeira, certo? Certo É essa Não É essa Ah é Vem É essa É essa É essa É essa É essa Vem Ou só ficou no essa no mesmo lugar? Não, mudei, você não está vendo, você está vendo? Não Tem que dar os olhos, né? Não, é só os seis vão ser pilantra, você vai ficar suave A três, você dá o que? Do... Selinho Selinho A dois Beijo E a... Tapa Beijo Vem pro mesmo tapa, pra você ver quem é Pode dar o topo dele Selinho, pode ir E o beijo E o beijo Ah, seu caramba E agora vamos ver o próximo menino E aí? E essa o próximo? Você? É Boa, Caleb É a sua vez, Caleb Tá pronto? Tá pronto? Pronto? Essa? É Essa? É E essa? É Partido bom, partido bom Partido bom Entendeu? Vamos pro que os caras estão falando Posso? Não A um, você dá o que? Três Dois Tapa 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 Dois Selinho E três Beijo Um Tapa, por favor Selinho Que é a dois Aí, ó E beijo a três Opa Aí, ó Ai, carica Agora, pra vocês Da espécie funk Pra vocês Zé do Pizeu Presente, teu presente Aí, gordão Não vale Família, voltando pro vídeo aqui Porque eu vou ouvir um negócio aqui no vídeo Certo? Uma confusão aqui Certo? Não fica aí pro lado Que isso aqui no espécie da parede Fique reta pra mim Vai É essa? Quero Vem É essa? Quero Vem É essa? Quero não É essa? Quero Vem A um Você dá o quê? A um, parceiro Sim A um eu vou começar logo beijando A dois Ixi, a dois eu vou dar um tapão E a três? Selinho Primeiro tapa Por favor, dá mais o três Olha o que você perdeu Selinho É que você já foi doido E agora beijo A um Aí, ó Vamos Agora Luizinho Vem, vem Zé 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 Pretinho Salve, tropa Você quer essa? Sim Vem Você quer essa? Não Você quer essa? Sim Vem Você quer essa? Não Você quer essa? Sim Na três, você dá o quê? Aí, ele do nada Três Três eu vou dar Na três eu vou dar um selinho Na um Na um, vou dar um tapa Não, pera aí, posso voltar não? Na primeira eu dei selinho, né? Na segunda, tapa? Na um Não, eu quero então dar o selinho Selinho na um Beijo na dois E tapa na três Eita, eu fiz Ela que dá o tapa, né? Eu mostrei nessa parte Dois, selinho Três E aí, Ivona? E aí, deu bom? Deu Esqueça Agora, Luizinho Agora, Marcos Caranhã 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 É essa É Vem É essa Não É essa É Vem É essa Ele tá trocando não, né? Não É não Não? Não É essa Não É essa Não É essa Eu não tô vendo, pô Eu não tô vendo, pô Ó, o número é acerto Um Dois E três Na um você dá o quê? Na um? Sim Pode dar beijo nas três? Se você quiser Mas não Calma Então, vamos lá Na um Na um eu vou dar Vamos começar daquele jeitão, né? Vamos Vamos começar daquele jeitão, né? Na dois Tá ligado Na dois é selinho E por último não tapa É Por favor, tapa Qual que você perdeu? Tapa Devagarinho 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 Esse aqui é do nordeste Tem a mão muito pesada Por favor, dois Então é você Tem a mão muito pesada Aí É certo Ah Tenta no colo dele Tenta no colo dele Agora é beijão, papai Tenta no colo do dobro Tá Agora eu vou querer um homem Pra finalizar o vídeo Pra escolher todas Quem é isso? É aquele É aquele Então fica aí, ó Ele disse ele Quem? Quem? O Zé? É você Tá preparado? Você vai dar beijo em duas Vai levar selinho em duas E vai levar dois tapas, vô É? Mas tem que ser devagar, pô Tá? Ou nunca você respondeu Não, o que foi? O que foi? Ah, você é uma velha em pé, meu Caralho Outro carro, tá? Então vamo lá, como é que é? Vou escolher duas pra beijar Duas pra tapa E duas pra selinho É Se eu der não vai ser pra dois, tá ligado? Deixou então, vambora Já Vambora É essa Aqui, essa Não Será que eu posso? Vambora Na um você dá o que? Na um? Sim Na um eu dou selinho Na um É Se escolher uma vez já era, né? É, já é dois já pra dar selinho Na dois Na dois? Sim Na dois Tapa 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 Então botou esse que é beijo Por favor, começar com os dois tapas aí É dois tapas, você sabe Não, mas tem que ser devagar Olha As duas aqui, ó Você vai dar as duas Calma aí, cara Não dá pra dar um tapa Não tem que ser devagar Eita, senhor Vocês estão trapaceando, hein? Vai, pô Vai, pô Ó, chega A mão tá saindo Carinho Não é porque você tá levantando a mão muito alto Vai te assustar, pô Ó Eu tô até em choque desse bagulho Calma aí Calma aí Eita Bateu um forte aí Não tapa deste Eu bati fraco Segui por favor Olha Você podia dar beijo Não Agora Agora você tem dois beijos não Pode vir Olha De quem? De quem? Vamos ver? Porra Porra Você gatinho Olha o seu outro lado também Você também Já pode dar nós três então Se quiser Vamos dar nós três Vamos dar nós três Vamos dar nós três Falta briga Será que eu fico em pé? Não, tá sua Vai, vamo embora Vamos lá Tomou Tomou? 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 Tá pegando todo mundo Vem aqui por favor todo mundo a finalizar o vídeo Família Esse foi mais um vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para ter mais vídeos como esse E diretamente Nosso trabalho Vai